Ai caralho, eu to comendo água com os papacu É muito gente, desce, desce, desce Eu vou cair gente, eu vou cair É uma maneira sensacional de... Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Eu adoro começar o vídeo assim Eu tô falando que os papacu vai comer o cu dele É muito, é muito Caralho, vem a aldeia toda aqui Eu preciso usar o meu remédio Eita, tem papacu aqui me cercando no buraco, velho Não da pra abrir o inventário aqui Agora fodeu, porque minha energia tá no osso Ó, conseguiu, usei aqui Caralho, os papacus já estão aqui, cara Fulano, braço e papacu agora, vem Vem arrombado, ah quer fugir? Caralho Toma, caralho, vem o jogador basquete aqui Galera, não morre não, porque a gente não salvou O outro machado novo, hein Inclusive eu acho que a gente devia construir um bagulete aqui Caralho, é tiro isso ai? Ai ai, eu vou cair no buraco Desce cavalo, desce pela corda Ae, desce, desce Desce Desce, pessoal, desce todo mundo Desce todo mundo, desce todo mundo Caralho, tem 4 em cima de mim aqui Eu não vou subir essa porra não Eu não consegui subir ai não Eu também não vou não, porque eu tô podido Tem estamina, com fome Eu vou descer aqui Vou tirar minha roupa de mergulho Cara, eles quebraram, eu tava full O meu escudo, eles quebraram tudo Caraca, é muito inimigo Caraca, tá batendo na mulher, tá fazendo barulho de madeira É O cara mandou aqui que nem o Os orques de Sosané Foi que nem um gato aqui É, tipo isso Ah, eu vou descer também, Cavaco, eu vou me rilar Não, eu me rilei e tô subindo Vem que tá tranquilo que a gente já matou Foi todo mundo Ah não, tem mais um Nossa Eu tô subindo Morreu geral A chuva tá embrasada Vamo, vamo fazer uma fogueirinha Calma aí, vamo botar uma fogueirinha e um bagulho pra dormir aqui? Vamo Ah não, essa cabana não dá pra dormir? Alguém tem uma comidinha aí? Eu tenho várias, mas tem que fazer a fogueira Vou botar aqui Eu tenho um peixe também Tem várias caras e várias coisas Pois o stick, pois né Ó gente, botei aqui o fire pit Boa Papacu, papacu Tem um monte de papacu ali hein Tem três, quatro Cala, cala Ali ó Ah, tão vindo, tão vindo, vamo Porrada A paparola vai morrer Ó, camelô, camelô, camelô Ó, já tá pronto a casa, só salvar a gente Camelô, 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 camelô Pera aí, pera aí que eu tô numa treta do caralho aqui agora Não tenho tempo a salvar não Agora eu quero levar é o mal Ó os papacu Salvar aqui então Dormir, dormir, salvar Vamo Calma aí que eu vou botar comida aqui Botei as carnes todas que eu tive, tá? Salvei Beleza Não, não põe a carne agora não Ah Pô, agora eu já botei pô É que a gente vai acordar e ela vai sumir Não, vamo comer então antes de dormir Vamo comer antes de dormir, gente Então vamo Pegar os papacu fazer armadura Mas onde é esse, cara? É a chuva É a chuva Tá vazando assim? Porra É teto de alumínio, é isso? Caralho É o teto em telhado no corredor Caralho, vai cagar tudo da minha gravação essa porra Não vai, pra mim tá baixo Mas na sua gravação deve tá alto Não, deve tá alto pra caralho Vou comer também Beleza, vamo dormir então Não deu pro bonde deles não, meu irmão Deu não, mano É o moleque de piralandia, tá entendendo? Porra Altamente treinado na arte samurai Porra Calma aí que eu vou fazer uns pedaços de armadura aqui, mano Eu tô levando mais corpo aí, pera aí Que bom que a gente faz Arma crazy É, o bonde deles arrancou o escudo todinho Mas tem cadáver para caralho aqui Eu não tô conseguindo fazer armadura Na real eu tô esquecendo Por quê? Não, tô esquecendo Ah tá Sabe que eu tô ouvindo aqui esse barulho, ó Que som Eu quero explorar essa montanha de neve, hein O som de elixir mágico da Red Bull Então, a gente vai precisar de pele Pra fazer sapato Ó, tá vindo mais demonha, hein Ô, vamo lá, deixa eu fazer minha lança aqui Eu preciso de quem mesmo? Osso pra caralho? Pau Ah, consegui Tem mais papacu lá Abaixa todo mundo pra ver se eles nos veem Eles viram Tá vindo aqui, ó Tem papacu pra caralho, moleque Pô, de manhã É por causa do corpo Tem que queimar os corpos logo Mas tá queimando, meu Deus Tem um monte aqui embaixo Nossa, vou morrer Matei um, vai não, zero Ô, correu, filho da puta Porra, gembrou eles Ele correu pra caralho Caralho, moleque Os nossos barcos estão ali que a gente tinha feito Ah, é? Nossos bots Tem que fazer outros Igual os cadavos e tudo pra lá Vai tomar no cu, vai pro fogo, filha da puta Homem Coitado dos papacu, cara Vai, come Aí, tem mais um aqui, ó Ó, outro aqui, ó Caraca Basqueteiro, hein Ó, basqueteiro esse aí Viu com o jump O jump que ele deu Não dá, mané Incorporam a Michonne aqui, já era Caralho, tem muitos, gente Caralho, estão chegando toda hora Chegou o camelô aí agora Eita, 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 eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, caralho Ele tacou no molotov Ele tacou nele mesmo Que burro Ai, gente, tá tranquilo Ele e os amigos pegaram fogo Galera, vamos sair daqui logo Tá ficando feio aqui, hein Tá ficando estranho Não, tá legal Tá juntando bagulho pra caralho Tá legal, tá legalzão, Cavaco Pimba Pô, deixa eu pegar uns ossos aí, velho Tem osso para todos Aí, isso aqui é osso? Toma Nossa, tem osso pra caralho aí, galera Ixi, acabou meu pano Cacete, sério? Sério Eu tenho 80 Mas eu fiz muita armadura, né Eu fiz corda também Os pedaços de carne aqui eu to catando também Come aí alguma coisa, vai come alguma coisa Come Vai come Vai come Passarinha vem aqui, cara Que burro Bora, bora, bora Sim Vambora, vambora Onde é que é o esquema? Vamos pegar minha bússola Vou dar uma volta aqui na cratera Olha o Zan olhando o mapa É que a gente não tem referência Eu tenho que ver pra onde tá mexendo Ó, escutei um bagulho estranho, hein Pra cá é o buraco Vamos voltar pra cá Atravessar água? Não, peraí É pra cá Pra cá é o buraco É, o buraco tá aqui, gigantesco Beleza É, a gente vai ter que ir pra cá É porque o mapa tá de cabeça pra baixo É só virar ele Não dá Que pena Pior que o mapa ele não te dá a tua frente É um ponto, tá ligado? É um alfinete É Tem que olhar e andar, ver se o alfinete mexer Beleza, ele não é a direção certa Depois de pegar essa parada do DJ, a gente vai atrás desse maldito capitão? Exatamente Ó o viado, o viado aqui Ah, cara, ele é muito rápido Cara, como é melhor a gente caçar a viado? Aí, velho, peguei Ou pela armadilha ou com arco e flecha Com arco e flecha Ó, tem que fazer como é que faz um arco e flecha A lança também Eu queria muito um arco e flecha Ó, se vocês... Guarda a cabeça do viado aí pra gente pendurar lá na porta Peguei Mas não dá, tem que ficar segurando É, não dá Dá pra vocês fazerem tipo uma lança... Moleque Vou ficar sem luz muito rápido Ó outro viadinho aqui ó Consegui pegar aí? Ah, Cavaco Viado passou por você Eu tava olhando o mapa Eu tava olhando o mapa Deixa eu passar viado assim, Cavaco Não era assim não, hein Cavaco Cavaco, você deixou passar um viado assim despercebido Ó o viado correndo atrás de você aí, DJ Tu bambi aí a milhão atrás de você Nossa, ele caiu no buraco Olha lá Ih! Ele nasceu no limbo e desaiu Que que é isso aqui? É pra explodir isso aqui, gente? Não, se não tiver o símbolo, não é O famoso The Forest The Forest The Forest Onde é que tá o... É, eu vou botar um chic marker aqui Essa aqui é a entrada da Katana Não é não Cavaco, é? É É sim, é sim, essa daí é da Katana Não é não, cadê o crucifixo na porta? É não, essa é da Katana, velho Não tinha o crucifixo na porta da Katana, não Essa aqui é uma das entradas É uma das entradas É uma das entradas, é a frente Bota o chic marker aí Que é uma que fica mais embaixo Que é uma que fica mais embaixo Cavaco vai pro outro Eu ponho Matei esse bebê incorporado aqui do demônio Amarelo, Cavaco Beleza, a gente tem que ir... Aqui ó Ele marcou aqui no mapa que é a entrada de uma caverna Tem que achar o... A gente tá indo na aldeia que é exclusivo Pra nossa casa de lá ir zero De lá você ir rapidinho É, eu tô fazendo isso mesmo É, daqui a pouco a gente vai ver né Um campo vazio, sem nada, desmatado Por que eu não consigo pôr uma amarela? A minha fica laranja É, na verdade olha lá o tanto de bagulhinho verde dos nossos carrinhos lá Vamo Cavaco, tu tá muito pra trás aí parado Cavaco Tô pondo a marcação aqui Ó, a Piralandia lá ó Lá no final Porra, a Piralandia como? Aí, tá ligado que daqui a pouco... A gente vai fazer... Cobrir o... O lago todo hein Dominar o lago Inclusive eu acho que essas porra aqui já passou da hora da gente estourar A gente já chegou aqui, a gente ia dar um save aqui Eu acho melhor hein Não Não save a nossa casa? É Tô indo em Brased aí Pô via das dúvidas, a gente dá um saved Porra, cheio de mata aqui na entrada Carpi, pô Carpi ó Se essa chuva chegar aí o Cross vai ficar sem luz Por enquanto tá tranquilo aqui Por enquanto tô tranquilo Por enquanto tô tranquilo Por enquanto tô tranquilo Ah, pode chorar Ah, pode chorar Ah, pode chorar Ah, eu caí aí Ah, eu caí aí Vamo Salvei Tô chegando aqui É, mano Bebê Maguinha Pô, a porta da casa tá cheio de matos Ah, eu vou falar pra vocês, eu tô doido pra jogar uma dinamite pra demolir essa casa aí Cês não tão ligado com o que eu quero ver o que vai acontecer, moleque Ó, meus blueberry Acabou Tem que plantar Tem que plantar, gente Ah, eu vou plantar lá Como é que é pra plantar? É você É você Você tem que ter semente, mas provavelmente você tem Olha como eu sou jardineiro aqui, eu tenho um monte de semente, tô plantando tudo É um viadão isso assim É o viadão aqui que deu comida pra todo mundo de graça Ué, claro Vocês fizeram aí se tá bem Queria cobrar o que da gente nessa situação? Porra Ó, apesar que eu tenho dinheiro aqui Ah, mas o cu né, calaco Eu tenho uma semente de blueberry Cara, não tá aparecendo a opção de plantar pra mim, só de comer Não, é porque eu já plantei tudo, não tinha mais espaço Aqui também? Vem cá, aí dentro do nosso negócio tem um buraco, não tem? Tem, tem um buraco aqui É, vamo pelo buraco, acho mais rápido Ah é, então vem A gente tá até o nosso próprio buraco E vai sair lá Nossa, Pira Lândia já tem vários brinquedos, ó Alpinismo pra baixo A gente vai sair lá no lugar certo Inclusive a gente vai fazer um caminhozinho aqui, todo, entendeu? Bonitinho pra chegar aqui Porra, a Pira Lândia é bem viadão, velho A Pira Lândia vai ficar calma Já vai passar, já vai pegar o mapa e já sair pelo buraco Eita, eita, eita Ó o lag, ó o lag, eita Porra moleque, tem que descer muito aqui, mano Desce no shift, só vai Tem que falar onde tá o cartão Não, o cartão não Tem que descer, tem que olhar aí Tem que dar uma pesquiseira Tem que dar uma pesquiseira Ah, tem um travesseiro aqui da... Pirocudo Erleine Travesti Uma corda, outra corda Bora, desceu geral, ó, vamos seguir o zero lá É, eu acho que é por aqui mesmo Pô, pra lá tem um lugar que tem uma... Vem cá, galera Tem uma parede aqui que tem que explodir Só que aqui é tipo a passagem dela de vir, entendeu? Não tem como explodir de trás pra frente Então não dá pra explodir daqui Só que tem uns bichos ruins aí, viu Não adianta zero Tô indo pra que aí zero então Aqui, vê se vocês conseguem ver a parede Eu tô vendo a parede, mas daí Então, aqui tipo é uma saída Porra zero, me botou fogo aqui Ai ai ai, bateu em mim Pô, tem uma fita aqui inclusive Tem uma fitinha Pô, peguei o remédio Vambora então Bora Eu não tô conseguindo quebrar essa merda Tô pra marcar porque pra mim Pega remédio É, a caverna bugou Eu tô vendo outras parentes, as paredes Com escuridão da porra Vambora Vamos embora Lumbar, bebê, cair, levantar É muito bizarro esses bebês aí no chão, velho É muito bizarro, velho Parkour Eu chutei a porra de um braço aí, mano Aí, pegou isso aí, DJ? Já aqui, ó Uma fotinha Uma fotinha aí, eu acho Onde? Foto? No pé da curimba aí Não, então já deve ter pego Porque não tem nada Vamos lá, subindo aqui Tô bem me relaxando Vambora Vambora Vê se é pra cá mesmo Era tudo pra esquerda Não, não é aqui É tudo pra esquerda mesmo, cavaco Tudo pra esquerda Vai aqui, ó Volta aqui, ó É pra cá não, essa parte aqui tem um cão chupando pedra Era tudo pra esquerda A gente vai pegar tipo como se fosse saindo da caverna Entendi Cadê? Não, pra cá a gente vai descer Onde pegou o machado moderno Aqui no buraquinho Todo mundo tem machado moderno, né? Aham Ó, dinheiro aqui, ó Não, aqui é outra saída da caverna Então não é aí Não Então vem pra cá Vamo lá Vamo lá Tamo em ti, tamo em ti Opa, acabou minha tocha Aqui não, aqui é sem saída Não, tem agora Ou não É, a gente vai passar por um buraquinho Já veio aqui umas três vezes Não, aqui não tem saída Aqui é pra pegar a katana, velho Não, não é aqui não, cavaco É, pô Não, aqui é um buraco sem saída Que tem uma D-X Racer aí, ó É bom que dá respawn nos bagulhos tudo de novo Sim Tem uma barra de cereal Porra zero Perdido? Porra de soldado é esse aí É Não, é Não que eu sou Pikmi, né Não, vamos pela caverna que é mole É Perdido nessa piroca Não, é perto da primeira vez A gente achou rapidinho mesmo Foi, a gente tava vendo por aqui mesmo Cavernas são foda, lembra quando o Ginata morreu e aí Tentar achar aqui, ficou dez anos pra achar a porra da caverna Aí, eu vim pra cá Foi um episódio inteiro Aqui tem a mesa de execuções aqui Tá certo agora, estamos chegando já Aqui tem a cabeça do boneco, você não pegou pra montar o bonequinho O que que eu... Ah, a cabeça já tinha E a cabecinha Cabecinhazinhazinha Eu tenho a cabeça e o corpo dele Ai caralho O mapa O mapa vai... O mapa vai ter... Ah, de novo vai ter o 3D de novo Pegou o mapa? Não Ó, o basqueteiro O mapa não ia Tem demônio aqui, Cavaco. Vamos matar esse cara aqui. Matando todo mundo. O cavaco tá próximo daqui. É próximo da saída. A gente passou aqui, Cavaco, na caverna larga? Acho que não. Aqui tem o cara boiando. Aqui é o caminho da katana, não é? Ali, ó. Sobe aquelas madeiras ali, é o caminho da katana. Mas quem é esse cara boiando? Não, não. Não é não. Tem certeza? Aí eu... Tem que ir debaixo d'água? Pra cá. Não. Não, é pra cá. Eu lembro que a gente passou pela mesa. Nossa, achei um bagulho aqui que não... Tem mais uma fita aqui. Não é aqui? Não. Ué? Tem a fita ali? Deixa eu pegar então. Mas marcou alguma coisa aí, ó. Fez a musiquinha. É uma fita, fechando. Uai. Não vai nem gastar nada pra fazer tocha aqui, nem fudendo. Já vem razão complicada, cara. Não, é pra cá, ó. Já falou pra cá umas 18 vezes. Eu ia falar isso. Confia. Agora realmente é pra ir... Confia que uma hora a gente chega lá. Ai, merda. Como é que tu sabe aqui? Ah. Cara, mas essa porra de alpinista serve pra quê? Porque até agora não vi nenhum aparente que dá pra usar essa merda. Pra cá a gente já veio. E zero. Pra cá acho que é a saída. É, aqui é a saída. É a saída. Não é aqui, ó. É a entrada que a gente foi no caso. Então temos que ir pra outro lugar. A gente tava pedindo outra vez, a gente teceu aqui e papá já tava lá. É, então. Tinha que ter colocado um stick marker lá e... A gente botou na saída, tá ligado? Na saída tem. É, tem uma bandeirinha azulzinha aí embaixo. Não, pra cá é onde a gente já veio. Vamos pra onde a gente não veio. Pra cá nesse buraco a gente já entrou? Calma aí. Vem por aqui, ó. Vem alguém junto comigo só pra iluminar meu caminho. Eu tô com você. Eu tô me guiando pelo mapa, eu não tô olhando pra onde eu tô indo. Eu só tô vendo pelos espacinhos da parede. Vai. Ah, é onde eu tô aqui. Pera aí, deixa eu ver se é isso. Ó, aí aqui tem uma que virar pra direita. E ó. Ah não, aqui é as dinamites. Aqui, 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 aqui. Deve ser a esquerda. É, aqui. Ai, caralho, que susto de mocego, filho da puta. Calma, cara. Ah, pode chorar. Pode chorar. Caralho, o Zero tá com o cu todo sangrando. Tô cagando sangue. Direita. Buraco. Direita de novo. Aqui tem uma saída. Sobe aí. Não é aqui onde eu tô, não? Não sei, você achou aí o negócio? Não, eu tô aqui num lugar que é bem... Mas não me lembro de a gente ter passado por aqui pra pegar isso aí. É meio esquisito também. É aqui mesmo, aqui ó. Aqui, a bússola e o mapa aqui no chão. Opa, chama. Muito bom. Tá parecendo esse olhinho pra mim. Yeah, o mapa. Yeah, o mapa. E a bússola, yeah. Agora sim. E aqui pra cima tem o que? Aí é uma saída. A gente sai pela aldeia do Papaco Explosivo. Então vambora, gente. Ô, Zero, você tem que olhar agora aí e ver onde é que é. Ô. O cartão. É o cartão. Você viu ali, né, Kroos? Pera. Olha no... Aperta a tab aí. Ó, já subimos. Ah, tá. Pera aí. Estamos aqui fora, hein, time. Vou reabastecer minha dinamite toda aqui, meus refrigerantes. Que droga refrigerantes que nem o caralho. Opa. Lighting boost. Tive subido a cordinha aqui, né? Foi, foi. Caralho, tem dois jogadores de tênis aqui fodidos dentro das raquete deles. Caralho, que merda. Opa, refrigerante pra cacete. Cadê dinamite? Uma dessas barraquinhas tem dinamite. Refrigerante, mais refrigerante. Caralho, mano. Vocês subiram pra porra. É, foi pra fora. Cadê dinamite? O Cavaco tá lá embaixo ainda. Eu tô, eu tô indo já. Olha o mapa, Cavaco. Se segue pelo símbolo que tem uma setinha pra cima no buraco. Aqui, aqui DJ, dinamite. Ah, bom. Beleza, já tô, já tô cheio. Muito bem. Bom. Então vamos descobrir onde é que pega o cartão e agora vamos pra lá. Quantos minutos deu isso aqui? 23. Ué, tá bom, né? Tá bom. Ok, vamos voltar pra baixo. Vamos terminar o vídeo lá na base. Pode ser. Eu já parei. Vamos lá, Zero. Vamos pra lá, vamos pra lá. Tem um stick marker aí amarelinho? Não tem no buraco? Tem. Vem, gente. Vai indo que eu encontro com vocês lá, que eu tô perdido aqui no buraco. Claro, né? Claro o que? Ah, Cavaco, o mapa é mais fácil de se achar. Aí, mostre aí o que a gente matou o futuro. Opa, crazy. Porra, que estou... Recuperei o stop de refreio. Minato já era, né? Morreu. É, morreu. E tem um papacoquinho. Caraca, que irado. Dá pra gente fazer um rabbit pau... Ah, vou fazer isso agora. É um bagulho pra gente carregar blueberry. Ah, isso é ótimo, hein? Tem como fazer também pra carregar a água. Tem duas peles de coelho, eu tenho. Fiz o paut, é. Bagulho pra carregar blueberry é ótimo. Porra, excelente. Tô juntando aí. Vou carregar quantos blueberry, deixa eu ver. Ah, não, falo aqui. Caralho, vocês vão... Onde é que vocês estão? Pra provar? Vai em direção. Vai em direção às bandeirinhas verdes. Ô, Zero, dá uma olhada aí. Vê onde é que está a porra do cartão. É isso aí, gente. Valeu. Cara, eu tô muito fodido aqui. Salva lá. Tu acha qualquer saída, capa? Vá. Eu vou pegar uma outra latinha ali, já vem. Caralho. 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 Eu tô meio no cu, cara. Cheguei na mesa do sacrifício Puta, esse grito desses morcegos Meu Deus, cara Ai, porra Aí, cavaco E aí Depois, bora gravar aquele gangbiste Que eu perdi o É, vamos Mentira Perdi Ah, o DJ quer gravar também, viado Não é quero, sim Ah, então bora Pegou aqui, careca Cheguei Tô chegando Tô aqui na Ih, caralho Dei de cara com um monte de papacu, mano Cadê? Onde tá a base? Eu saí naquela Putz, que maneiro, cara Tem um item que é o manifesto dos passageiros A gente tem isso? Tem, tem sim Tá no avião Ah, a gente tem isso Cara, veja que você vai achando um cadáver Que maneiro, pega aí, você acha um cadáver Caralho, maneiro Ele vai marcando Ele vai dizendo que E tem também o pedômetro Você já viu isso? Pedômetro? É, que conta passos Na verdade, tava lá onde a gente tava É perto dos corpos daqueles tenistas Ah Caralho, eu não reparei Mas devo ter pego também Cara, eu trombei uns papacu aqui Eu meti o pé e tô indo embora Ah, é, o que vocês acham? A gente vai fazer outro episódio explorando Porque o cartão é o bagulho final O que vocês acham dos próximos a gente fazer Construindo já os spikes Depois a gente vai atrás desse cartão Eu, aprove Pode ser É, são três seguidos de exploração Dois, né, no caso Vou comer um bagulho de energia aqui Puta que pariu, moleque Gostei, hein, gravando muito Assim que é gostoso A gente pode soltar dois por dia agora, tá vendo? Esse é o esquema Pra ver Mano, ficou muito foda A base, moleque Ah, vai tomar no cu Vai, vai, vai Filha da puta do caralho Porra, chato pra caralho, mano Pra vocês Nossa, juntou três em mim aqui Nossa, velho Tem muito Me ajuda aqui, gente Onde é que você tá, diabo? Eu tô aqui fora Cadê o portão? Tá aqui, tá na tua frente Caralho Ó, tô matando um aqui Aê, véi Eu vou abrir pra entrar outro Eu já sei onde tá o cartão, gente Beleza Tem aqueles containers lá Que a gente achou na praia Tem Tem uma caverna próximo a eles ali Aqueles containers e... Tá dentro daquela caverna Ó, cavaco, entra e sai de perto do portão Que eles metem o pé, véi Tá, então eu vou dar um save Mano, nessa caverna tem cadáver pra caralho E vou parar aqui E... Pimba Pimbou? Entra, ZJ, vamos dormir Tem um... Como é que um invadiu aqui?